São 11 horas e 56 minutos, só Deus! Eu e o Ivan Nascimento sabem o que acontece aqui nesse intervalo. Vamos lá gente, que hoje é quinta-feira, é dia de... Agora Consumidor! E no Agora Consumidor de hoje, a denúncia vem lá do Novo Reino. A dona Sueli mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp reclamando do valor da conta dela. Só que olha só gente, até hoje nada foi resolvido, porque ela já tinha reclamado inclusive lá na concessionária de energia e a conta dela chega a 2 mil reais. O caso já está na justiça, mas a dona Sueli ainda não conseguiu resolver o problema. Coube a Débora Martins ir até a casa da dona Sueli para ouvir a denúncia do consumidor. O Lucas e a esposa Sueli entraram em contato com a produção do programa para pedir ajuda. O Lucas relata que há alguns meses ele e a esposa estão passando por uma situação bem chata. Estão recebendo talões de luz com os preços lá em cima. E segundo ele, não bate com o que é consumido na sua casa. Então a gente vai conversar com ele agora há pouco. Vamos aqui, nós estamos na Rua Miranda, no bairro Novo Reino, na zona leste de Manaus, para conhecer um pouquinho mais sobre essa situação. Vamos lá? Conta um pouco mais sobre essa situação que vocês estão passando, em relação à conta de luz que está vindo bem alta. Você disse que já chegou até quase mil reais por mês, mais ou menos o valor que vem sendo cobrado. Mais ou menos 900 reais, entendeu? Porque no começo do mês veio 300, aí na metade do mês veio mais conta, uns 400 reais. Aqui, por exemplo, nessa casa mora... quem mora? Quantas pessoas moram aqui? Ó, aqui na frente que mora o meu sogro, tá? Tem duas caixas de luz aqui, aí aqui na frente que mora o meu sogro, é uma casa grande dele, entendeu? Come mais energia. Só que o nosso, vocês repararem aqui, a nossa energia come mais que a deles, entendeu? Pode ver, presta atenção. A conta de energia come mais que a deles. Então vem duas contas por mês, entendeu? Aí parou, a minha mulher foi reclamar, parou. Aí depois veio mais, aí veio por mês mesmo, só que veio bem mais caro, veio 400, veio 500. O máximo que já veio aqui, que tem uma conta, é de mil reais. Certo, ou seja, vocês recebem dois talões de luz por mês? É, exatamente isso. No começo era, depois parou, porque a mulher foi reclamar, entendeu? Pararam, aí começou a vir de um por mês mesmo, mas veio de 500, aí veio 600, agora veio uma de mil, entendeu? Outubro do mês passado veio de mil. Certo, qual foi a atitude que você tomou até o momento pra tentar resolver essa situação? Bom, como eu trabalho de tarde, a gente tem condições de pagar. O problema é que as contas são muito caras. Aí, é o seguinte, eu falei, Suelen, tu vai lá, resolve esse teu problema, lá que não tem como eu ir. Também tem ninguém pra ficar com ele, entendeu? Ele é uma criança muito agitada. Aí, ela foi lá, chamam ela, fazem o processo todinho, só que depois eles não sabem, acho que não sabem o que fazer, porque eles mandam ela de novo voltar pra lá, aí mandam ela, vem pra cá, pra casa de novo. Ela chega pra mim, ah, não deram, porque eles não finalizaram nada, eles não conseguem fazer nada. E não entraram em nenhum acordo até agora? Eles entraram em acordo, só que ela não tava lá no dia, até reunião. Eles entraram em acordo entre eles mesmo, só que foram entre eles. Mas, ela não tava lá, e eles fecharam o assunto como se, ah, ela vai ter que pagar de qualquer maneira, entendeu? Mas, no entanto, vocês estão sem condições de pagar esses, na verdade, são quantas contas aqui? Já tem várias contas aqui, acho que deve ter umas 20, eu acho que até mais, entendeu? Somando tudo isso, dá mais ou menos quanto? Acho que dá mais de 10 mil aqui, porque... 10 mil reais? 10 mil, porque, olha só, 2.340 reais. Nossa, tem um talão aqui, ó, um talão de luz de mais de 2 mil reais, gente, que isso? Em um mês isso aqui é cobrado, um consumo de energia de um mês, 2 mil reais, muito óbvio. Acho que nem onde eu trabalho, que é o shopping, lá na parte do cinema, acho que nem é isso aqui tudo, entendeu? E olha que é um cinema, tem telão de cinema, tem uma gravação toda lá. Na sua casa, quantas pessoas moram? Lá em casa mesmo, na minha casa mora eu, meu filho e minha mulher. Tá, e vocês tem muito eletrodomésticos, como é que é? Olha, eletrodomésticos tem os mesmos, tem a geladeira, que ela funciona 24 horas, tem que funcionar, tá? Porque a casa da merenda é desse menino aqui. E também, acho que, televisão de salsicha à noite. E um pouco de manhã, mas bem pouco. Ok, você mostra pra gente como é que funciona lá na sua casa? Sim, eu posso mostrar lá, sim, como é que é. Se quiser, pode entrar aqui, tá? A convite do Lucas, nós vamos conhecer aqui a casa dele e entender mais em relação ao que está consumindo tanta energia aqui, né, Lucas? Olha só, Lucas, mostra pra gente, Lucas. Aqui, tem uma lâmpada aqui. Só tem uma lâmpada aqui, tá? Essa aqui é a cozinha, que pega e acho que a gente nem liga do quarto porque a energia já vai toda pra lá. E tem a do banheiro também, entendeu? Ou seja, três lâmpadas. Três lâmpadas, que são de LED, pode prestar atenção aqui, essa daqui, todas elas são de LED. Máquina de lavar. Máquina de lavar, a gente só usa uma vez na semana. E a roupa é pouca, porque a gente é pouca aqui, a roupa é pouca. Três pessoas morando na casa? Três pessoas morando na casa, entendeu? E é pouca. E eles só assistem de dezembro pela manhã e de noite, porque eles já estão em casa, entendeu? Certo, aí tem a geladeira. Tem a geladeira, que tem a tomada dela. No caso, ela fica ligada realmente pra conservar o alimento. Sim, fica ligada. E a gente já é pouca, a gente compra pouca coisa, então a gente não tem muito alimento aqui dentro, entendeu? A gente é assim mesmo. Certo, o que mais? Aí, olha aqui, ó. Aí tem aqui a TV. Tem a TV, que ela fica ligada. Só que quando a gente sai, a gente tira a tomada justamente já pra não... Pra economizar. Pra economizar. O ar-condicionado também. Só que o ar-condicionado a gente só usa de noite. Ele faz muito frio, a gente já desliga ele. Pra dormir, né? Pra dormir, entendeu? Tá. Aí tem aqui o ventilador. Também, que só é usado à noite. A gente não utiliza muito o ventilador aqui. Entendi. Vamos lá. Vamos mostrar, Lucas, mais uma vez aqui o talão de luz? Daqui a pouco a gente mostrou. Um valor muito alto. Aqui, ó. Mais de R$2.000, R$2.340,15. É o que está sendo um dos talões que o Lucas e a Suelen receberam, cobrando aí o consumo de energia aqui da casa dele. Lucas, e o que você espera, né? Em relação a esses valores que estão sendo cobrados aqui? Bom, eu espero assim. Como a gente já tá vendo na TV aqui direto, eu espero que alguém de lá veja a situação aqui, entendeu? Ou mande alguém pra fazer a contagem, ou mande alguém pra regularizar isso daí. Porque é muito difícil mesmo, entendeu? É muito difícil. Tá, ela trabalha, eu trabalho. Temos como pagar. O problema é que vem muito caro, mas muito caro mesmo. Não tem como. E foge do orçamento. E foge do orçamento, entendeu? E fora que a gente tem nossas outras contas, né? A gente tem roupa, tem comida pra dar pra criança, entendeu? Passagem de ônibus, essas coisas todas. Que é tudo caro. Então, e agora, doutor? Nem que você ganhasse muito dinheiro. Ninguém tem que pagar uma conta de dois mil e poucos reais. E agora, doutor Jaime? Bom dia pro senhor. Boa tarde, Jaime. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. É uma reclamação muito constante da concessionária de energia pública, com essas contas exorbitantes. O que é que a dona Suelen e o esposo têm que fazer? Primeira vez, ele tem que entrar em contato lá com a concessionária, contestar essas contas de energia e também solicitar a troca do medidor. Por quê? Com a troca do medidor que vai ver qual é o real consumo daquela unidade consumidora. Como, provavelmente, eles vão demorar pra trocar ou então não vão trocar, mas, pelo menos, ele já vai estar lá com o protocolo de que foi atendido, que foi negado o que ele estava solicitando. Com base nessa documentação, o que é que ele vai fazer? Vai pegar o histórico de consumo. O histórico de consumo também vai constatar lá a diferença do consumo mensal. Muito simples. Vai demonstrar isso aí em juízo. Você pode até fazer verbalmente isso no juizado mais perto da sua casa. Tem um setor de ajuizamento lá que causa até 20 salários mínimos. O consumidor pode muito bem fazer verbalmente, mas sempre é bom contratar um advogado, vai na Associação de Defesa do Consumidor, porque tem mais embasamento jurídico. Pega a identidade, compre uma de residência, CPF, o histórico de consumo e o protocolo de que ele foi atendido. Com base nessa documentação, já dá pra fazer um enjuízo. Uma reclamatória. Sim. Uma reclamação. Não esquecer de pedir uma tutela de urgência para efetuarem a troca do medidor, que é importantíssimo. Se for fazer perícia, pedir perícia, vai sair da competência do juizado, vai para a justiça comum. Então aí vai ter que gastar dinheiro. No juizado é bom porque não gasta dinheiro. Pode até, em causa de 20 salários mínimos, pode entrar perfeitamente. Agora, no caso deles aqui, parece que eles, infelizmente, solicitaram essa perícia. O senhor acabou de olhar o processo que já está tramitando na justiça. E o processo dele, qual é a situação do caso deles agora? É. O juizado julgou improcedente o pedido deles porque tem uma causa complexa. Então foge da competência do juizado. Mas tem que fazer isso comum porque tem que fazer uma perícia. Por isso é importante não pedir perícia. Tem que pedir a troca do medidor. Se quiser fazer perícia, quem tem que fazer a perícia é lá a concessionária. Se a concessionária estiver achando que tem alguma coisa errada, é a concessionária. Mas o consumidor não precisa pedir nada disso. Leva as últimas contas, faz o histórico lá do consumo, vai poder provar que na realidade não tinha essa história. E aí a pessoa pode entrar sem fazer os pedidos. Quais são os pedidos que a pessoa precisa fazer? Anular a conta, que chama o refaturamento das contas. Pedir para não suspender, enquanto tramita o processo, não suspender o fornecimento de energia elétrica. E pegar a média dos três meses do consumo real. E quando efetuar a troca no medidor, vai lá, constar direitinho qual é o consumo, pega a média dos três meses e paga aquela conta exorbitante no consumo real. Agora aguarde seu dinheiro, viu? Não vai gastar pensando que vai anular totalmente a conta que não vai anular. Tem que pagar a média normal do consumo. O realmente devido. Sim, o devido. Ok, doutor Jair, muito obrigada. Tem alguma dica hoje da DECOM? Não, não tem dica hoje. Não tem dica hoje, mas eu estava dando uma olhada lá no Instagram. Lá tem algumas dicas lá no Instagram da DECOM. Foi postado hoje até. Uma dica importante para você que está devendo com alguma dívida no comércio. O seu nome pode ficar no máximo cinco anos negativado. Você sabe aquela ligação que o banco liga para você? Olha, sua dívida diminuiu. Vai pagar só 10%, 20%. Desconfie. É porque está para prescrever e eles querem ganhar um pouquinho. É melhor do que não ganhar nada. É melhor do que não ganhar nada. Então só pode ficar até cinco anos negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Cinco anos. Depois disso tem que tirar. Mesmo devendo, vai tirar. Doutor Jair M. Peixar, muito obrigada. Convide todo mundo para mandar suas reclamações. Ah, tem uma pergunta do telespectador no nosso WhatsApp. Pelo telefone. Vamos atender o nosso telespectador aqui. São 12 horas e 6 minutos. Se você tiver alguma dúvida, manda pelo nosso WhatsApp agora rapidinho. Que a gente também responde aqui pelo WhatsApp, tá bom? O 993276649. Vamos atender o telespectador. Alô? O 993276649. O meu telespectador. Alô? Alô? Basta só um pouquinho, Ricardo. Com quem eu estou falando? Alô? Com a Eliane. Eliane fala de que bairro? Com quem eu estou falando? Com o Alvorada. Qual é a sua pergunta, Eliane, para o doutor Jaime Benchaia? Com o Alvorada. Qual é a sua pergunta, Eliane, para o doutor Jaime Benchaia? Doutor, é o seguinte. Eu tinha um plano da Vivo, que o meu plano era 60 reais. Aí eu perdi o celular, fui para resgatar meu chip. Lá a moça mudou o meu número sem me informar. Mudou o meu plano sem me informar. Então o meu plano passou de 60 reais para cento e uns quebradinho. Aí eu não pude pagar a primeira fatura e nem a segunda. Me atrapalhei. Quando é agora, no dia 8 de fevereiro, fui pagar a minha conta. Aí a moça disse que não poderia mais devolver o meu chip, porque eu tinha ficado por muito tempo sem pagar a conta e bloqueado. Sendo que elas venderam o meu número para outra pessoa. E eu já tenho esse número há mais de 10 anos. Queria saber o que eu poderia fazer. E não estou mais com nenhum débito na Vivo. Sim. Primeiramente, você tem que ver esse novo contrato. Você chegou a assinar esse novo contrato? O segundo contrato? Oi? Você chegou a assinar a mudança desse plano lá na operadora, quando você foi lá resgatar o seu chip? Não, não assinei. Ela só me deu o chip novamente, com o mesmo meu número. Mas aí já veio com outro valor. Isso aí é ilegal. Você tem que pegar o seu contrato, ver o valor que está no contrato que você assinou, e cobrar aquele valor. O que cobraram a mais está ilegal. Você pode até pegar em dobro esse valor. Quanto ao seu número, o número pertence ao consumidor. Mas tem os prazos que ele tem que respeitar. Tem o prazo para bloqueio. Primeiramente, a empresa tem que entrar em contato com você para avisar que está em débito. Dependendo do prazo, pode se bloquear e perder o número. Dependendo do prazo, pode se bloquear e perder o número. Agora, espera só um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta para você, tá bom, Aline? Ela tem direito, além desses valores aí, que ela pagou sem contratar um dano moral, por exemplo, por ter perdido o número dela e tudo? Sim, pode ser. De até quanto? Quanto seria esse valor? Depende de juiz para juiz. Tem juiz que arbitra em 2 mil, 3 mil. Dependendo do dano, da quantificação do seu dano, você vai demonstrar esse juízo. Porque, Eliane, se você usava seu telefone para profissão, cada situação é um caso à parte, né, doutor Jaime? Sim. Se usava para uma profissão, se você tem clientes que ligavam para esse número e você recebia clientes, teve prejuízo, se você comprovar que teve prejuízo porque perdeu o número, tudo isso pode ser ressarcido por meio de danos morais ou lucro incessante na justiça, né, doutor Jaime? Sim, o importante é que você tenha ao seu direito a inversão do ano da prova. O que é isso? A empresa que vai ter que demonstrar que você não assinou aquele contrato ou assinou. No caso, você está dizendo que não assinou, então ela não vai ter como provar e você tem chances de ganhar na justiça. Obrigada, Aline, fala com a nossa produção que a gente vai tentar manter, encaminhar, vai tentar não, vamos encaminhar você para a ADECOM. Tem uma pergunta no nosso WhatsApp, 12 horas e 10 minutos, vamos lá no WhatsApp dar uma olhada, doutor Jaime. Eita, eu gostaria de saber, porque sempre a minha conta vem com um valor muito alto. Minha casa aqui, antigamente só tinha um quarto com ar-condicionado, agora eu coloquei um outro quarto para as minhas filhas e coloquei um outro ar-condicionado lá. E desde quando eu instalar esse ar-condicionado, a conta vem 700 e pouco reais, começaram a vir 800 reais e hoje já está em 1.200, 1.300 reais e a última 1.800 reais. Eu gostaria de saber como é que eu procedo em relação a isso, porque já estão me cobrando 23 mil reais e eu não tenho como pagar e já até cortaram a minha energia. 23 mil reais de conta de luz por causa de dois condicionadores de ar? Não, está errado isso. É igual a situação lá da dona Suelen. Você vai ter que contestar, pegar o protocolo que você fez a contestação, pedir a troca do medidor para ver qual vai ser o real consumo. Se não fizerem, tem que entrar judicialmente, não tem jeito. Pega o histórico do consumo, que vai comprovar que a conta era 300 reais, era 700 e passou para 1.200, 1.300. O juiz já vai ver aí que tem alguma coisa errada. O consumo não pode dobrar, triplicar. Com base nessa documentação... A imagem da conta, 1.300 reais, gente. Absurdo isso, não existe. O principal documento é o histórico de consumo. Lá vai constatar a diferença do consumo mensal. É o histórico, é você dizer para o juiz como era o seu comportamento de consumo e dizer que esse comportamento era um e que se mudou. É a concessionária que tem que comprovar que houve essa mudança. Você não pode simplesmente pagar uma conta nesse absurdo. Obrigada, doutor Jaime. Eu que agradeço. Convide todo mundo para mandar a reclamação aí para o senhor. Mande suas dúvidas. O que você tiver. Não ficou satisfeito numa compra? Contratou um serviço e não ficou satisfeito? Tem alguma reclamação? Mande reclamação. Mande dúvidas que a gente está aqui para ajudar vocês. Deixa o pepino que o doutor Jaime descasca e faz a salada. Obrigada, doutor Jaime. São 12 horas e 12 minutos. Você viu hoje no nosso quadro Agora Consumidor. São 12 horas e 12 minutos. Que absurdo. É muita conta de luz, minha gente. Vou te contar, viu? Olha, nesse período de carnaval e período pós-carnaval, Os níveis do estoque de sangue do Hemocentro ficam críticos. Por isso, o Emoan está convocando os doadores para poder abastecer esse estoque. Quem foi lá conferir foi a Mariana Rocha. Exatamente. A preocupação do Emoan agora é de abastecer o estoque dos hospitais nesse pós-carnaval, especialmente nesse período de 26 até 29 de fevereiro. Por isso, o Emoan convoca os doadores em todo o Amazonas para que possam vir doar sangue de qualquer tipo, né? Que é necessário, principalmente para as pessoas que estão internadas em hospitais aqui na capital. Então, para você doar, basta estar bem alimentado, pesar pelo menos 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos. O Emoan funciona aqui no Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, de segunda a sábado, das 7 da manhã até às 6 horas da tarde. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Mariana Rocha, 12 horas e 13 minutos. Lembrando que o O positivo é doador universal, o O positivo e o negativo. O sangue tipo O é doador universal. Qualquer um recebe sangue tipo O. 12, 14 e Emerson Santos, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, Emerson Santos, Minuto Oferta. Dona Bela, diretamente do Salmo 91, aqui em Cidade de Deus, ao vivasso, para te dar dicas de compra, de economia para você. Olha o tamanho dessa loja, onde você vai encontrar tudo que você precisa. Eu falei que você vai encontrar tudo que você precisa para a sua casa e também para você presente. Agora vem comigo que nós temos aqui em Lunieri uns kits prontos aí para o Dia Internacional da Mulher. Pois é, para você presentear a mulher que você ama, a mulher da sua vida, Emerson, olha só que kits maravilhosos, hein? Ó, tem kit com bolsa, com maquiagem, com pelúcia e até com chocolate, gente. Olha que maravilha, um presentaço para você, é claro, aproveitar e economizar. Agora vem comigo que olha a variedade, a quantidade em pratos, canecas, tudo que você precisa para a sua cozinha e mais para o seu restaurante também, nós temos aqui. Exatamente, para você que tem restaurante não pode faltar, olha esses pratos aqui, Emerson, prato de louça, jogo com xícara também e entre esses outros modelos também para a sua cozinha, para você montar o seu aparelho de jantar. Olha só que bacana, que lindo esses jogos aqui que você vai encontrar aqui na variedade Salmo 91, aqui no Cidade de Deus, tem lojas espalhadas também, taças, gente. Eu estou falando de coisa fina para você ter na sua cozinha, para você presentear também, você encontra aqui a maior variedade, não é isso? É isso, olha, você pode vir conferir que aqui tem utilidades, tem ferramenta, tem maquiagem, tem brinquedo, material escolar e muito mais, Emerson. E olha os potes, senhoras e senhores, aquele pote para você ter na sua casa, você vai encontrar aqui. Ah, Lunieri, eu estou sem dinheiro, como é que faz? Ah, não tem problema não, você pode usar o seu cartão de crédito, Visa e Mastercard em três vezes sem juros. Agora, se você quer mais facilidade, nós temos o cartão Salmo 91. Olha que maravilha! Agora, olha só, gente, as taças abacaxi que você vai encontrar aqui também com preço bacana. Olha que bacana para você ter aí na sua cozinha, para você presentear também a maior variedade em taças, você vai encontrar aqui no Salmo 91, no Cidade de Deus. E esse conjunto está quanto? Seis e noventa e nove, hoje você pode vir conferir em todas as lojas Salmo 91, jogo de copo Hilton, dia a dia, seis e noventa e nove. Está barato demais, aquele convite muito especial para os nossos telespectadores dos quatro cantos da cidade e também do interior para comprar e economizar. Vem nos visitar, são mais de dez lojas em Manaus, Compensa, Torquato, Manoa, Cidade Nova, Parque 10, São José e aqui na Cidade de Deus, viu, Emerson? Isso mesmo, porque variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais, vem para cá. Agora é o seguinte, Márcia, ganhou, ela ganhou, não é isso? Presente da Salmo 91 para você, Márcia. É isso mesmo, esse é da Márcia. Volto contigo, escolheu o azul, é teu, é contigo. Traz pra mim, que eu estava doida por um sininho desse, depois você vai entender o que eu queria esse sininho. Obrigada, Salmo 91, obrigada, Emerson, muito obrigada, que mandando meu sininho. Esse sininho é muito importante para mim, tá? Muito importante. São 12 horas e 17 minutos, amanhã tem mais Emerson Santos no nosso Minuto Oferta. Mas agora eu quero conversar com você que tem do outro lado, olha só. No domingo, aconteceu um ato de selvageria. Olha o vídeo que você está acompanhando aí. Essa agressão a esse casal, essas duas pessoas, um é um estudante de medicina e a menina é estudante de direito. Olha só que selvageria, que é prima dele. Eles foram violentamente agredidos na banda do Vieira Alves, que era um conglomerado de banda, que estava se apresentando, que estava acontecendo com os foliões, com os brincantes do domingo, lá no estacionamento da Newton Lins. Olha só que absurdo, olha que agressão, que violência que esse rapaz sofreu com esses três homens. Três, três batendo em um. Olha como eles são covardes. Quatro batendo em um e a menina também apanhou nessa história toda, também foi agredida. Que covar, olha só que covar, que covardia. A Bárbara, Bárbara Ivan, Bárbara Mitoso, a Débora Martins, perdão, a Débora Martins está nesse momento, conversou com o delegado, esse caso está no 12º Distrito Integrado de Polícia, conversou com o delegado e conversou com a estudante, está nesse momento com a estudante de direito, Raíssa Mendonça, que foi uma das pessoas que caiu ali no chão junto com o primo dela, esse, nossa, que agressividade, que violência, que é o estudante de medicina Odilon Pereira, filho de 20 anos. Débora, que está me ouvindo agora aí por telefone. Débora, você está nesse momento com a Raíssa, é isso? Uma boa tarde para você. Olá, boa tarde, boa tarde, estamos aqui, está acompanhando o programa agora, exatamente. Nós estamos aqui, a equipe do Procurador de Bem-Tempo, estamos aqui de frente, conversando com a Raíssa Costa, de 21 anos, estudante de direito, que passou por esse episódio aí, total, essa covardia, né, como vocês de casa já assistiram, quatro pessoas, acredito, o primo dela e ela também. Nós vamos conversar com a Raíssa, de forma resumida, como é que foi essa cena na sua cabeça? Como é que foi esse momento para vocês? A gente foi, esse time deu o banheiro, quando a gente foi ao banheiro, ele soca na minha bunda. Nisso, meu primo pede só para eles não mexerem comigo, porque eu estava acompanhada, e na hora já sinto que ele estava meio alterado, então quando eu falei, vamos, vamos para o banheiro, para evitar a situação, aí ele veio comigo para o banheiro, não ficou lá, não ficou procurando confusão, ficou me esperando na porta do banheiro, aí eu saí do banheiro, quando a gente volta, ele já estava esperando a gente para a agressão, aí já passam para a agressão em cima dele. Raíssa, mas você contou há pouco também, em entrevista, que você tentou defender o seu primo, tentou ajudá-lo ou tirá-lo, finalmente, da briga, ele estava sendo agressivo do fato, o homem, mas você acabou sendo impedida por uma segurança que acabou lhe ameaçando, né? Sim, o vídeo aparece, eu me jogo em cima dele por duas vezes, e na última vez que me joga, uma segurança vai, me tira do local e diz que se eu não parasse, eu estava gritando, chorando muito, pedindo para parar, que se eu não parasse, ela ia me dar um mata-leão, que eu saia acordar no dia seguinte, aí é a hora que eu tento me tranquilizar, porque eu não queria pensar na forma alguma, de não ver tudo acontecendo, de desmaiar no caso, o que ela queria fazer. Ou seja, você foi ameaçada também por uma segurança de sala, a segurança da festa, e assim, até agora, as vítimas ainda não foram identificadas oficialmente, hoje você vai conseguir identificar essas vítimas, o que você espera? Sim, vamos identificar, a gente espera a justiça, não só pela agressão contra o seu primo, contra o atlete sexual que eu sofri, contra, também estou com lesão corporal de nível médio, de nível baixo, mas a gente quer a justiça e a gente está na luta. Você tem certeza que foram exatamente essas vítimas, quase, rapaz, que acreditam? E a gente tem certeza? Sim, tem certeza, e o vítima mostra inestimamente também, que são os quatro elementos. Obrigada pela sua participação, mas é essa a situação, né? Débora, desculpa eu te atrapalhar aí, mas é um absurdo o vítima que a gente está vendo aqui, a gente vê que a segurança tira a primeira, a raíça do meio do bolo ali da briga, vai uma outra menina tentar apartar a briga, a segurança puxa a outra menina e sai da confusão e não tira o primo dela dessa história. É um absurdo o que eu estou vendo aqui nessas imagens, que a gente tinha visto muito rapidamente, agora a gente analisando e ouvindo a raíça falando. Olha, você que está aí, enche a tela, deixa eu dizer rapidinho aqui, vão, enche essa tela aí, enche essa tela. Você vê que a raíça é impedida pela segurança de brigar, de ir lá apartar a briga, vem uma outra menina, solta o vídeo, olha aí, ó, lá vai a segurança tirar a raíça que está agarrada no primo para tentar evitar a confusão, a segurança vai lá e tira a raíça e a briga continua lá, o primo apoiando três pessoas ao mesmo tempo. Vem uma outra menina, vejam vocês, a menina vai lá para tentar apartar a segurança, duas seguranças, tira a menina e deixa os três lá batendo no rapaz. Deixa os três lá batendo no rapaz. Eu não entendi o que foi isso que aconteceu com essa segurança. É a raíça que está indo lá, ó, a raíça vai lá e volta de novo para tentar tirar. As duas seguranças tiram a raíça e deixam o primo apoiando de três machos. Ao mesmo tempo, eu não entendi qual foi a da segurança. Essas duas têm que ser chamadas aí para explicar por que elas não foram lá apartar a confusão. Olha isso! Aí vem o pessoal do staff, que não é da segurança, e tira os dois lá, que estão chutando já a cabeça do primo dela, ela já está aí desacordada, três covardes, que é o de azul. O de bermuda azul é o primo. O outro de camisa azul de calça lá, não sei se é de calça preta, está lá. Olha isso! Ó, ele já está desmaiado. Olha lá o de azul, de bermuda preta. Tem que saber quem é esse indivíduo. Eu não quero saber quem é pai e quem é mãe, tem que saber quem é esse indivíduo. Débora, vamos lá. Põe as fotos aqui porque a raíça é que vai poder identificar quem são os quatro. Olha esses aqui, são os quatro envolvidos. A família confirma que esses são os quatro envolvidos na agressão do Odilon Pereira. É isso, Débora? Exatamente. A família confirma, né? Já houve um vídeo também, mostra que são eles. A raíça e o primo dela já sentiram o vídeo, confirmam que são eles, mas hoje eles vão passar, vão ser ouvidos pela polícia, pelo delegado aqui do 12º DIP, que está acompanhando o caso. E aí eles vão confirmar oficialmente. Apenas um advogado dessas quatro, a gente quase fez, entraram em contato com a delegacia, entraram em contato com o delegado para se apresentar aqui. Até então, os demais ainda não. Débora, tudo começou porque um deles passou a mão na raíça. Foi isso que eu entendi no início? Também, exatamente. Ela estava indo ao banheiro e quando um desses advogos, que agrediram o primo dela, passou a mão em sua parte íntima e ela tentou evitar, pediu que deixasse para lá, mas ele... Ela lembra? Débora, ela lembra desses quatro? Quem foi que passou a mão nela? Você lembra, Raíssa? Sim, a gente reconheceu. Lembrava com a camisa dele e já foi reconhecida agora. Não sei se posso citar nomes, mas foi o de camisa vermelha. O de camisa vermelha, Márcia, ela afirma. Consegue identificar nas fotos que a gente está trazendo aqui que aqui tem quatro homens, Lucas Santos, Caio Nogueira, Bruno Luan e Pedro Santos, os quatro envolvidos na agressão, tanto do Odilon quanto da Raíssa. Ela veio de camisa vermelha, mas ela olhando aqui o rosto deles não conseguiu identificar pelas fotos que estão sendo divulgadas, é isso? Consegue identificar apenas pela cor da camisa, camisa vermelha, ela não menciona o nome ainda, por como ainda está um processo de investigação, não foram mencionados nomes ainda desses sujeitos, mas lembrando que todas são maiores de idade e vão responder pelo crime. Agora, Débora, o que diz o delegado? Já chamou os quatro? Em que pé que está? Ele deu essa informação para você? Olha, a gente pode conversar com ele agora, inclusive ele está aqui próximo. Delegado, por favor, há pouco, delegado, como é que vai proceder? Eles vão ser identificados? As investigações agora vão continuar, vou reetivar a Raíssa, uma das vítimas, posteriormente vou ver algumas testemunhas, para finalmente eu começar a ouvir os pós-agressores. O doutor Rafael que está à frente desse caso, tomou conhecimento desse caso, a voz do recerto da Suíça em relação ao Carnaval, mas agora está à frente, hoje essas vítimas vão ser identificadas oficialmente, e aí os nomes serão divulgados. Débora Martins, muito obrigada por ter trazido as informações para a gente. Nesse primeiro momento, os dois agredidos, que é o Odilon e a Raíssa, identificaram esses quatro homens como os agressores. A polícia também já identificou os quatro, e eles serão notificados oficialmente pela delegacia, para que eles possam esclarecer os fatos, junto à autoridade policial, nesse ato representado aqui pelo doutor Marcelo, que é quem está à frente das investigações, que estão tramitando lá no 12º Distrito Integrado de Polícia. A polícia vem com uma campanha, por que o homem acha que tem o direito de passar a mão, vou falar, mesmo sabendo que meu pai vai ficar chateado, por que o homem se acha no direito de passar a mão na bunda de uma menina, na bunda de uma pessoa, numa festa, só porque é Carnaval? Só porque é Carnaval? Aí ele acha que ele tem o direito, eu estou falando aqui no microfone de bastão, no microfone, acho que tanto eu falar, acabou a bateria aqui, o homem acha que tem o direito, aí o primo, claro, que se ofende, vai lá e dizer, rapaz, não faça uma coisa dessa, ou disse o que quer que tenha dito, ele tinha que ter recuado, olha só que, que, que absurdo que a gente está vendo nessas imagens, eles batem impiedosamente no Odilon, três covardes, três homens covardes, é isso que a gente está vendo aqui, ela vai lá tentar apartar as seguranças, que também são duas, que eu vou dizer para você, vocês duas mulheres eram da segurança, deixaram os homens fazerem uma coisa dessa, por que que não foram lá, não pediram socorro, aí depois que, depois que a briga acaba, a segurança vai lá, olha isso, sei que vocês estavam lá trabalhando, mas não era para ter permitido isso, vocês eram da segurança, se a prima estava lá tentando apartar a confusão, era para ter deixado apartar, ou então não ter se metido, agora tira a menina lá do primo, o primo apanha até ficar desacordado, e a segurança some, a segurança some, depois está controlada, que vai lá tentar apartar, isso é um absurdo, eu estou indignada com essa situação, e principalmente com os rapazes aqui, que são os covardes, porque se é um só, batendo um contra um, eu dizia, não, tudo bem, foi uma briga justa, agora três contra um, vocês são os covardes, covardes e covardes, vamos para o intervalo, com imagens do trânsito, lá da André Araújo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Tchau, tchau.